Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Hoje a gente vai gravar um programa sobre uma vara nova que eu comprei. Putz, você compra a vara pra caramba, né? Todo mundo acha a mesma coisa, inclusive o pessoal em casa. Eu fui lá no evento da Pesca Pinheiros, na costela da Pesca Pinheiros e... Bom, a gente não sai de mãos abanando. Eu acabei comprando um plugzinho, inclusive comprei um plugzinho repetido, que eu achava que eu não tinha e eu já tinha, mas o pessoal da Pesca Pinheiros é muito, muito boa. Eu vou trocar lá com eles. E comprei um camarão soft de uma cor que eu não tinha. Comprei um Monster aqui, cor Candy. Quem não conhece o Candy, ele é meio verde ou meio amarelo à base dele e os glitter, né? Ele tem glitter vermelho e dourado. Então ele seria assim, vamos dizer, um cruzamento de forest com chá dourado. A princípio me parece agradável. Então vamos lá, pessoal. Comprei... Essa vara. A Lock do Nakamura. Inclusive o Renan tava lá, mas o coitado tava cansado lá do evento, nem... Nem parei pra tirar foto, conversar com ele, nem nada. Essa daqui é uma 12 libras, ok? Lock by Nakamura. Da Maruri. É uma vara, pessoal, moderada, tá? Ela... Eu dizia moderada, mas eu acho que ela pode ser considerada médio rápida, ok? Médio rápida. Em 12 libras. Uma vara que se propõe a arremessar muito, tá? Tamanho de cabo muito bom pra fazer... É... Flipcast. O... O RioCity... Bom, cabo e buttcap. Buttcap de borracha, cabo de... De cortiça. Uma cortiça bem bonita, né? O... O RioCity deles. Ele tem o... O... O Blanc exposto. Tem um design um pouquinho mais conservador. Mas nada que desabone. Tá? Ah... Ela não informa o carbono que ela... Que ela usa. Deixa eu ver se ela passa o peso dela... Acho que ela não passa o peso dela também, não. Então... Os passadores não são Fuji, tá, pessoal? Mas esses dois de baixo aqui são o modelo Tango Free e o... Com a cerâmica, né? Com óxido de alumínio. Ela tem um sistema de desmonte, pessoal, diferente, ó. Tá? Parece as varas oceânicas, né? As varas pra mar mais pesadas, elas trabalham assim. Isso se propõe a... É... Não perder... Ela... Se conseguir diminuir o tamanho dela... Pra transporte... Mas ela não perder... A sensibilidade... E... E... A envergadura, né? O fluxo do envergar dela. Ela apesar de ser duas partes... Ela não é uma vara... Que... Que tá seccionada, né? A vara que tem duas partes... Aqui no meio... Né? Ela tende a vergar... E aqui essa parte não verga. Então ela tem um trabalho não muito uniforme. Beleza? Segundo lá, dica do... Pessoal, ó. Passa aqui no rosto. Aproveita que tá... Tá meio suado. Pra que isso, pessoal? Pra depois, na hora que você tiver que desmontar... Você colocou aqui, ó. Alinhou, tudo certinho. Na hora que você tiver que desmontar... Você desmonta ela fácil. Ah, eu não consigo... É... Desmontar mesmo assim. Pessoal, não façam isso. Tá? Coloque... Ela... Atrás dos joelhos. Segurem as duas mãos, assim, por trás do joelho. Abra só o joelho, que você vai conseguir abrir qualquer vara. Ok? Essa é uma dica extra aí. Então a gente vai pra serraria... Nesse final de semana. E vamos testar a 12 libras e a gente vai passar as impressões dela pra vocês. Beleza? Um abraço. Até a próxima.